E nós estamos recebendo nos estúdios Mestre Deni Cabral, Paula Janete Batalha, gestora do projeto Sebrae Delas aqui no Maranhão. A gente vai falar sobre o Primo Sebrae Mulher de Negócios, que já está com a sua edição de 2024 pronta para ser realizada, mas ainda estamos no período de inscrições, essas inscrições vão até o final do mês. E a gente vai falar sobre essa pauta muito importante que é o fomento do empreendedorismo feminino no estado do Maranhão, né Paula? Bom dia, obrigado pela presença. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Em nome do Sebrae, muito obrigada por estarmos aqui. Bom, como é que vai ser então a culminância do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios neste ano de 2024? Qual é a bandeira que está sendo levantada além do empreendedorismo feminino? Como é que, quais são os pontos principais que a gente pode destacar sobre essa premiação? E qual o sentimento de realizar esse dispositivo extremamente importante para o nosso empreendedorismo maranhense e brasileiro? Vou tentar aqui organizar essas perguntas, foram muitas. Bom dia a todos. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é um prêmio que o Sebrae já desenvolve desde 2004. Paramos na pandemia, no período da pandemia de 2020 a 2022, mas em 2023 nós voltamos. E é um prêmio nacional, atualmente nós estamos na etapa estadual. É um prêmio que ele tem como objetivo valorizar, reconhecer as mulheres empreendedoras com todos os seus esforços e principalmente inspirar novas mulheres a se inserirem no mercado de trabalho, a terem coragem e sentirem que são capazes de ter seus negócios. O prêmio este ano tem duas novas categorias, duas novidades. Além das empreendedoras MEI, MEPP e produtoras rurais, nós temos agora as empreendedoras que estão no segmento de ciência e tecnologia e negócios internacionais. Então, são duas novidades para este ano. Nós estamos na fase de inscrição, que começaram no dia 4 de julho e, por enquanto, até o dia 30 de julho. Ele está dando todos os esforços para que ele seja estendido, essa inscrição, esse período. Mas vamos ver, mas por enquanto, até o dia 30 de julho. E aí, as interessadas podem encaminhar, né, cases de sucesso de seus empreendimentos, explicar como é que funciona e submeter, né, os seus negócios a essa premiação. Exatamente. As inscrições, elas são online, podem acessar as redes sociais do Sebra, Instagram e vão fazer um pitch, um vídeo pitch de dois minutos. Isso é muito importante, dois minutos, não pode passar de dois minutos. Acima disso aí, o tempo, ela é desclassificada ou então diminui a sua pontuação. Então, ela pode fazer a sua inscrição sozinha no site, chama tudo online. E se tiver alguma dificuldade, ela pode procurar qualquer agência do Sebrae para uma orientação nas duas unidades que nós temos espalhadas no Estado, tanto aqui na capital quanto no interior do Estado. E terá toda a orientação dos nossos colaboradores, dos nossos gestores envolvidos no prêmio. E o importante a gente destacar, né, Paula, é que isso serve de holofote para o Brasil inteiro, porque tendo a chance de passar para a fase regional e para a fase nacional, essa vendedora, além de estar colocando o seu negócio em evidência, pode representar o Estado do Maranhão. Como é que funciona? Esse prêmio tem três etapas. A etapa estadual. Essa etapa estadual, nós temos uma premiação local aqui no Estado. Nós estamos nos programando para fazer essa premiação em setembro, junto com o grande encontro de mulheres empreendedoras lá no centro de convenções. A gente quer fazer um grande evento já para ter esse reconhecimento desde aqui, desde o Estado. Aí vai para uma etapa... No Estado também tem premiações, além do troféu, ela tem premiações, que a nossa diretoria ainda vai decidir. No ano passado foi uma viagem para participar de um evento em São Paulo. Brindes menores, como celulares. Enfim, todo um reconhecimento pela sua participação em premiação. E temos a etapa regional, que essa etapa regional não é divulgada nem premiada, que são nas cinco regiões do Estado, do país. Passando por essa etapa regional, ela vai para a etapa nacional. A etapa nacional é uma premiação de grande evidência, digamos assim, porque as premiadas, elas são reconhecidas nacionalmente, elas participam de eventos nacionais, e sempre que o SEBRAE tem a oportunidade de fazer algum evento que envolve empreendedorismo feminino, elas são convidadas a participar, para dar palestras, e mostrar o seu trabalho como um case de sucesso. Um exemplo disso, no ano passado, na premiação nacional, nós tivemos uma produtora do interior do Amazonas, que saiu lá dos ribeirinhos, lá, para se manifestar no evento nacional, com a presença de autoridades, de ministros, ou seja, temos toda uma evidência que ela saiu lá do seu interiorzinho para participar de um evento nacional. No Maranhão, nós tivemos uma produtora rural, que foi premiada lá do município de Rosário, que é de uma comunidade que trabalha com produtos do Babassu, e todo o seu agregado que elas podem fazer com tudo do Babassu. Então, foi uma premiada lá do interior de Rosário, da unidade de SEBRAE de Rosário, e foi participar de um evento nacional, como premiada de primeiro lugar no Maranhão. E mostra não apenas a questão do empreendedorismo feminino em si, mas o esforço que as mulheres fazem para seguir com o seu negócio, na maioria das vezes, negócios a nível mesmo individual, empreendedor, mas também temos registro de mulheres que estão à frente de grandes multinacionais aqui no Brasil. Como eu te falei no início, o objetivo desse prêmio é reconhecer, valorizar essas mulheres, incentivá-las para que elas sejam empreendedoras, se capacitem, participem dos eventos, tanto no SEBRAE quanto fora deles, estejam fazendo um network, participem de eventos onde elas façam parcerias, onde elas façam negócios, onde elas estão em evidência e possam crescer. Não é o objetivo manter elas sempre ali como pequenas e micro e pequenas empresárias, mas que elas possam crescer, se desenvolver, promover mais oportunidade de emprego para outras mulheres, porque o lema do prêmio é esse, quando uma mulher se inspira, ela inspira outras mulheres, quando ela está lá em cima, ela puxa outras mulheres. E esse ano o tema é quando sua história inspira, todas as mulheres ganham. Então, assim, a gente tem percebido ao longo desse tempo todo que as mulheres deixam de ser concorrentes e sempre passam a ser parceiras. Elas podem ser parceiras de um negócio que vai puxando o outro, que vai mostrando o outro, que vai incentivando outro negócio, que vai dando oportunidade para outras mulheres. E esse é o objetivo do prêmio, reconhecer, valorizar e inspirar, principalmente inspirar outras mulheres. E além desse reconhecimento, de acordo com o tema, puxando a linha, está prevista, então, muita emoção, porque vão contar histórias. É um prêmio emocionante, porque é uma verdadeira oportunidade para que elas possam estar em evidência. Elas desfilam, elas vão lá para frente, elas discursam, elas botam nas suas redes sociais para participar. Esse ano a gente está com uma empolgação grande, que o nosso número vai... Lá no Maranhão, a cada ano ele vai aumentando. Começamos com uma quantidade tímida, mas no ano passado nós tivemos uma quantidade bem expressiva. Infelizmente, algumas vão sendo eliminadas no meio do caminho por não fornecerem todas as informações. Às vezes, o seu CNPJ não está ativo, ou então, no vídeo, como eu falei, que é importante, a gente vai abrir o vídeo, vai ter uma senha, infelizmente a gente não pode ligar para candidato, me dá a tua senha, porque é uma questão de segurança, de sigilo. Então, a gente já, quando tem senha, quando tem alguma coisa de alguma plataforma que a gente não pode ter acesso, infelizmente já vai ficando pelo meio do caminho, mas a iniciativa, o primeiro momento são muitas inscrições. Aí vão sendo selecionadas até chegar na fase de avaliação pelos nossos avaliadores. Ainda falando sobre empreendedorismo feminino, a gente tem esse projeto muito bacana no Sebrae, que é o Sebrae Delas. Paulo, e você está à frente desse projeto. A gestora desse braço, o Sebrae Delas, aqui no estado do Maranhão. O que a gente pode destacar da culminância desse projeto? São diversas iniciativas, tem um café, que é envolvido como se fosse uma reunião, uma roda de conversa. Tem também muita capacitação. E, além da aplicação desse projeto aqui no Maranhão, qual o sentimento pessoal que você tem, ajudando o empreendedorismo feminino aqui no estado? É uma satisfação muito grande, porque a gente percebe, a gente sabe, a gente sente tanto que essas mulheres precisam de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação. E o Sebrae tem esse objetivo, de fazer com que as pessoas, os empreendedores, eles tenham essa oportunidade de estarem orientados, estarem capacitados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Sobre o projeto Sebrae Delas, o projeto Sebrae Delas começou em 2018. No país, foram cinco estados pilotos, inclusive o Maranhão. E era uma proposta de ser três anos de piloto, 2018, 2019 e 2020. Finalizou com o início da pandemia. E o objetivo era ter esse experimento para continuar nos anos seguintes. Infelizmente, via pandemia, a gente teve que dar uma parada. Então, a gente retorna esse ano de 2024 com o projeto Sebrae Delas. O objetivo do projeto Sebrae Delas é trabalhar o empreendedorismo feminino. Não que nesse tempo de não projeto Sebrae Delas não se trabalhasse o empreendedorismo feminino. Dentro das unidades, as unidades do Sebrae sempre trabalharam ações voltadas para mulheres, capacitação, instrutorias, consultorias, eventos, participação em missão dentro do estado e fora do estado. Mas aí o Sebrae Delas voltou esse ano com o objetivo de fortalecer, evidenciar e ficar mais forte esse trabalho com empreendedorismo feminino, que a gente sabe que é importante, a gente sabe do crescimento. Eu estou aqui com uma estatística que o Maranhão possui 305 mil empreendedoras. Isso corresponde a 33% dos negócios, de donas de negócios no estado. Então, é uma quantidade muito expressiva de mulheres empreendedoras que a gente sabe que a gente tem que estar atuando nesse nicho de mercado. São mulheres empreendedoras. E aí o projeto Sebrae Delas voltou esse ano. Esse ano a gente está em uma fase de planejamento estratégico para o ano seguinte. A gente, esse ano, tem três ações definidas, que é o Prêmio Sebrae Delas, que faz parte do... O Prêmio Sebrae Mulheres de Negócio, que faz parte do projeto Sebrae Delas. A gente está organizando, prevendo um evento, um grande evento estadual em setembro, dois dias de evento só para mulheres empreendedoras, com palestras, grandes palestras, pequenas palestras, painéis, roda de conversa, roda de negócios, que o que elas precisam realmente é fazer negócios, fazer contatos, exposições. Então, esse também é uma ação do projeto Sebrae Delas. E a gente também está prevendo uma missão nacional para essas mulheres. Aí a gente lança um questionário pelo Formes, que é uma pesquisa para saber quem está interessado para levar. É uma missão que, no máximo, 40 mulheres selecionadas poderão ir. Então, este ano, essas são as três grandes ações do projeto. Isso não quer dizer que as unidades estaduais, as unidades municipais de Sebrae, do interior do Estado, não façam ações para grupos de mulheres. Nós temos muitos grupos de mulheres, núcleas que a gente chama de mulheres espalhadas no Estado do Maranhão, que são mulheres quilombolas, mulheres negras, mulheres com mais de 60 anos, que a gente chama de grupo platinado, mulheres portadoras de necessidades especiais, que esse também é um grande foco do projeto Sebrae Delas, trabalhar grupos subrepresentados. E, no interior, nós temos esses núcleos que estão trabalhados pelas unidades Sebrae, que aí as unidades oferecem capacitação, como eu falei, consultoria, orientação, formalização, participação em eventos. Nesse evento que eu te falei, em setembro, a gente está querendo trazer caravana de todas as unidades, de 12 caravanas. Um dos pontos altos dos eventos do Sebrae são as caravanas que vêm do interior do Estado. A gente já está... Nós já estamos nos organizando para essa ação de caravana, de fazer uma zoada bem grande em relação a essas mulheres. Porque onde tem mulher, tem alegria, tem... Sim, com certeza. É muito bom. Então, como você falou, eu fico muito feliz de trabalhar com esse programa, porque é um programa que trabalha com mulheres, eu sei. E a gente sabe, nós sabemos, temos estatística de quantas mulheres são discriminadas por gênero, por violência doméstica, por vulnerabilidade social, de onde estão inseridas. E a gente tem também essa proposta de trabalhar esses grupos subrepresentados. Principalmente mulheres que não têm nenhuma oportunidade de sair de casa para empreender, porque são cerceadas de alguma forma. Então, a gente... Se não pode ir presencialmente, a gente faz uma live, faz uma consultoria online, a gente procura, de todas as formas, atingir o máximo possível de mulheres. Infelizmente, ainda tem aquelas muito tímidas, que é esse objetivo do PM, inspirar para que elas procurem o Sebrae. Olha, no ano passado, a maioria das pessoas que procuraram o Sebrae foram mulheres. Mulheres que procuraram orientação. Então, essa é uma base bem forte para que a gente possa apostar no trabalho do empreendedorismo feminino. Ainda pouco você trouxe esse dado extremamente importante, de 33% de participação feminina no empreendedorismo maranhenses. E isso, segundo a avaliação do Sebrae, coloca o Maranhão naquela situação de nós somos um exemplo para o Brasil em comparação com os outros estados? Olha, não sei se nós somos um exemplo para o Brasil, mas que a gente tem uma forte evidência de que nós temos muitas mulheres aqui que são donas de negócios, principalmente porque são mantenedoras de suas famílias, não têm oportunidade de trabalhar com CLT, de carteira assinada, que por isso são obrigadas a empreender. E nessa obrigação, digamos assim, elas se descobrem empreendedoras e com negócios de sucesso. A gente sabe que não tem como fechar os olhos para essa realidade, entendeu? Tem uma coisa muito importante que eu não falei dentro desse projeto, que é trabalhar mães atípicas, que é trabalhar empreendedoras mães atípicas, que são mães que têm seus filhos com necessidade de neurodivergentes e não têm como sair de casa para trabalhar e deixar seus filhos, ou com quem deixar seus filhos, que precisam de um acompanhamento especial, e aí ela começa a fazer um negocinho ali, fazer um doce, fazer alguma coisa dentro de casa, um artesanato, uma costura, porque não pode sair de casa. Então, o trabalho com essas mães atípicas é um trabalho que a gente vai ter, que a gente terá, já está tendo um olhar especial, entendeu? Inclusive, nesse evento que a gente quer realizar, que está previsto para ser realizado, se não tiver nenhum problema, se Deus quiser, vai sair, em setembro, a gente ter um acolhimento para essas mães especiais. Tipo assim, o que é um acolhimento? Uma sala para acolhimento para autistas, uma mãe que tem um filho autista, que tem um filho com uma síndrome que não tem o que deixar e quer participar do evento, a gente está formatando essa sala, entendeu? Uma sala de acolhimento, uma sala de autorregulação, que a mãe não tem o que deixar seu filho com que tenha uma necessidade especial e coloque lá e vá assistir uma palestra que é interessante para o seu negócio. Então, esse é um olhar que a gente, que é um olhar que eu digo carinhoso, diferenciado, e que eu tenho certeza que a partir desse momento, o Sebrae não deixará mais de ter esse acolhimento em todos os seus eventos. Com certeza. Nós estamos conversando com a Paula Jeanette Batalha, que é a gestora do projeto Sebrae Delas, aqui no Maranhão. Paula, e como é também a troca de informações, a gente poderia dizer dessa forma, e também de iniciativas entre as praças, né? Como você bem falou, o Sebrae, ele tem, né, além dos braços, aqui no estado do Maranhão, dialoga com todo o Brasil, né? Tem o Sebrae dialogando com o Sebrae da região, com outros Sebraes da região Nordeste. Como é que é feita essa troca? E como é que beneficia o estado do Maranhão também? Um exemplo disso, ontem nós tivemos o... Como eu te falei, eu estava falando da sala do acolhimento. Sim. Eu procurei o pessoal do Sebrae do Espírito Santo, e ontem nós tivemos uma reunião online com uma gestora de lá que fez um evento de inovação, e nesse evento de inovação foi a primeira informação que a gente teve no Sebrae que teve essa sala de acolhimento. Então, a gente teve uma reunião de mais de uma hora, onde passou para a gente tudo o que foi feito de positivo e de negativo, do que a gente poderia fazer, o que deu certo para eles e o que a gente tinha que cortar que não deu certo. Então, essa empate-marca, a gente chama, é importante porque eles já tiveram a expertise de um evento, de um evento assim, com esse diferencial. Então, independente de qualquer situação, a gente ter acesso a qualquer Sebrae, a qualquer gestor, a qualquer gerente, para ter uma informação. Olha, vocês realizaram isso aí, como é que foi? Passa para a gente. Ah, vocês desenvolveram uma solução, um portfólio interessante na área de educação. Passa para a gente. Não. Existe essa troca em todo o país, em todas as unidades do Sebrae, em todas as suas experiências, a gente ter acesso a qualquer Sebrae e a qualquer informação que possa nos ajudar, como também a gente passar a nossa experiência. Eu tenho certeza que depois que a gente fizer isso em julho, a gente vai servir de inspiração para muitos outros Sebraes e outras instituições parceiras também que queiram fazer algo parecido. Com certeza isso já está acontecendo, com todo o esforço empregado, desde aquele primeiro momento da implantação do projeto, antes da pandemia e o retorno dele aqui, isso está sendo reconhecido, pode ter certeza e vai seguir sendo, não apenas aqui no Maranhão, mas também em todo o Brasil. E principalmente porque a gente tem um apoio incontestável da nossa diretora administração, Edila, lá do Sebrae, que ela é a responsável por nos incentivar, nos inspirar, nos dizer, olha, vamos deixar isso amolecer, ficar morno, digamos assim, vamos ser fortes, vamos para a frente. Então a diretora Edila, ela tem sido uma grande inspiração para que esse projeto seja um sucesso total. Com certeza isso. Vai seguir sendo não apenas o Sebrae delas, mas as iniciativas de premiação, os eventos que estão sendo elaborados e a gente vai seguir acompanhando tudo aqui, é claro, destacando as principais informações do empreendedorismo feminino e empreendedorismo maranhense na Mirante News. Nós conversamos com a Paula Janete Batalha, gestora do projeto Sebrae delas do Maranhão. Paula, muito obrigado pela disponibilidade nessa conversa que além de ser muito descontraída, traz informação, não apenas para a nossa audiência feminina que tem interesse na pauta de empreendedorismo, mas também para os empreendedores de todo o Maranhão da região Nordeste e do Brasil que estão acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pela presença e se tiver alguma informação relacionada à questão de contato, como é que eu faço para entrar? Gostei muito da conversa, quero orientação, como é que eu faço? Você pode trazer agora. Tá. Pessoal, só enfatizando, participem do prêmio, as inscrições estão abertas no site, procurem as redes sociais no Instagram e o site, lá vocês vão ter toda a informação. Caso não consigam, procurem nossas agências presencialmente ou remotamente ligando, tanto aqui em São Luís quanto no interior do Estado nos 12 polos onde o Sebrae tem uma unidade, procurem, obtenham essa informação e vamos participar do prêmio. Além do prêmio, qualquer outra orientação envolvendo o prêmio feminino, procurem uma de nossas agências do Sebrae, como eu falei, presencialmente ou remotamente por telefone ou chat ou qualquer outro canal. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui sobre empreendedorismo feminino, é sempre um prazer enorme e em nome da diretoria do Sebrae eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, conversamos com Paula Jeanette Batalha, gestora do projeto Sebrae Delas no Maranhão.